Olá, salve, salve! Começando mais uma semana e mais um Estação Cultura ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini e simultaneamente pelo site tve.com.br. Clica lá na barra TVE ao vivo e confere o que está sendo transmitido em tempo real. Além do programa ao vivo, você ainda pode conferir nossa reprise às 15h para 1h, de segunda a sexta. E ainda pode rever ou buscar algum programa perdido na nossa playlist no canal da TVE no YouTube. No programa de hoje, a gente conversa com a Débora Finocchiaro e o Roger Lerina sobre a segunda edição do Sarau Voador, literatura e improvisos, que acontece na quinta-feira no London Pub Café e Bistrô. Bom, e na quarta, na quinta, na realidade, tem o lançamento oficial, oficial do Cerca, do André Paz. Tudo bem, André? Oficial não? Vem sendo oficial sempre esse lançamento, né? Eu estou potencializando o meu investimento, né? Esse lançamento vem acontecendo regularmente em formatos diferentes. Então, por exemplo, a última vez que eu estive aqui, eu estava promovendo o show que eu fiz com uma projeção, né? Tinha toda uma projeção em cima com as músicas e tal. E agora é um show no teatro, né? Pela primeira vez com o teatro. Eu gosto muito de fazer show em teatro, então é uma outra abordagem, assim. É uma abordagem, uma vibe com banda, com convidados também, convidados que participaram do disco. Marcelo Della Croix e Roger Vist vão estar cantando comigo. E no repertório tem algumas releituras também, músicas do Marcelo e do Arturo de Faria. Bom, releituras que, para quem acompanha o teu trabalho também, tu gosta de fazer. E tu tem trabalhado essa questão de botar... Bom, tu está falando que trabalhando o disco de várias maneiras, mas, paralelo ao disco, tu tem colocado músicas na roda, tem potencializado as redes e utilizado dessa forma também, colocado alguns covers, algumas coisas. Tem trabalhado isso, né? É, é uma coisa que eu fiz, faço alguns anos já, né? De, quando sobra um tempo, fazer um arranjo para alguma música que tenha algum significado para mim. E faço da minha maneira, assim, né? E faço um vídeo, coloco na internet, assim. Isso é uma coisa que eu sempre gostei, sempre me interessei por esse... Por esse... Essa coisa de fazer uma releitura, né? De rearranjar aquela música o mais diferente possível da versão original. Fazer a minha versão, que é uma forma de autoria, né? É tu fazer a tua versão do negócio. Bom, então, Quinta-feira da Renascença tem algumas versões, mas algumas versões aí com banda, que já é outra pegada, já, não é? Outra pegada, outra pegada. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos começar esse programa já mostrando algumas dessas canções, né? Que é, na realidade, uma dessas canções, agora, nesse formato um pouco diferente, intimista. É, aqui é quase como ela foi composta, né? Então, vamos lá, então. Vamos lá, então. Eu deixei o vento lá fora, eu deixei o vento lá fora e agora, onde ele pode ir. Não deixei a chuva cair, não deixei a chuva vir e reguei as flores na ilusão do quarto. Cansei do prédio que mora, barulho que come e engorda. Cada dia mais e agora, cada dia mais e mais, cada dia mais e mais, eu deixei o vento lá fora, eu deixei o vento lá fora, onde ele pode ir. Mas a tua presença aponta, lá eu posso ir. Falta um pouco. Falta um pouco de vontade, sei, melhor dormir. Não deixei o vento lá fora, né? Não deixei a chuva cair, não deixei a chuva cair. Não deixei a chuva cair, não deixei a chuva vir. E reguei as flores na ilusão do quarto Ereiro Cansei do prédio que mora Barulho que come e engorda Cada dia mais e mais Cada dia mais e mais Cada dia mais Valeu, André! Beleza! No segundo bloco a gente escuta um pouco mais de música com o André Paz E volto a conversar sobre o show que acontece nessa quinta-feira Ali no Teatro Renascença, lançamento do disco Cerca Agora eu converso sobre a segunda edição do Sarau Voador Literatura e Improvisos Transcritos Com Débora Finocchiaro e Roger Lerina Que acontece nessa quarta-feira no London Pub e Bistrô E tem como tema a Virada Sustentável 2018 Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Bom, antes da gente falar dessa segunda edição Vamos falar um pouco sobre a ideia desse Sarau Sobre como foi a primeira edição E essas expectativas para essa segunda edição Mais uma vez agitando a cidade Que precisa, né? De agito como sempre, Débora e Roger A Débora é a mãe da invenção Então ela vai apresentar o Sarau Voador aqui do nosso canal A ideia do Sarau Voador é juntar os artistas É horizontalizar É conseguir transcriar Pegar o André, colocar ele tocando, junto falando o texto dele Pega um poeta com um artista visual É essa a ideia da gente se juntar cada vez mais E rever as nossas obras sobre outra ótica Então, para a primeira edição O tema era Eu estou de volta para casa Aí nós convidamos a Eleonora Prado Que é uma atriz maravilhosa Que está de volta em Porto Alegre E o Bebeto Alves Que já circulou por vários lugares E está por aqui Então, o que a gente fazia? A gente lia trechos do livro da Nora A Espessura da Vida Lemos, falamos e tocamos Algumas canções do Bebeto O que é interessante? Daqui a pouco, tirar do contexto musical Da melodia à letra Que muitas vezes, se a gente for pensar A gente está ouvindo uma música Que não presta atenção na letra Que está sendo dita Então, também a gente faz isso E, ao mesmo tempo É um espaço para a gente promover Divulgar as nossas obras E estar junto com o Roger É maravilhoso Porque a gente também O Roger traz várias coisas da literatura A gente lê textos A ideia do nosso sarau Ele é caracterizado A gente começou ano passado Com uma prova dentro do Quintal Cultural Que veio esse nome De improvisos transcriados Literatura e improvisos transcriados É justamente fazer essa fusão E saber mais dos artistas E mostrar para o espectador Que ser criativo é de todos Que não é um privilégio de artista É tirar essa coisa do artista E estar junto Junto Tirar a formalidade que às vezes tem Entre palco e plateia Esse é o que também norteia Esse nosso projeto E ele é voador, Domício Porque ele não se estabelece Apenas em um local A nossa ideia é circular Com o evento Por várias casas de espetáculo Bares Espaços culturais Aqui de Porto Alegre A gente começou então Na Casa de Teatro de Porto Alegre Agora Nessa quarta-feira Vamos para o London Pub Mas nós temos ainda O Agulha Como uma das nossas Eu chamo de pouso Pista de pouso Para o Sarau Voador Dar uma aterrissada Teremos também o Espaço 373 Como um dos nossos pontos fixos E mais outros lugares na cidade Que receberão edições eventuais Do Sarau Voador E dessa vez Nessa segunda edição O nosso tema é A Virada Sustentável Que é um dos eventos Que vai sacudir Porto Alegre Durante mais Para o final de semana Mas a semana está incrível Tem o show do André Paz Tem João Bosco Tem a abertura da Bienal Do Mercosul E tem a Virada Sustentável Que tem tudo a ver Com essa nossa ideia De transcriar De horizontalizar Porque coloca na pauta Não apenas A sustentabilidade O tema dessa edição Que é a terceira Da Virada Sustentável Porto Alegre É a educação E seus desafios Para a sustentabilidade E a Virada Sustentável Se baseia Nas 17 ODS Que eles chamam Que são objetivos De desenvolvimento sustentável São objetivos Que foram estudados E colocados pela ONU Pois bem Nesse ano Então é educação Então vai ter sustentabilidade Tem educação Tem agricultura familiar Tem boas práticas De governança De cooperatividade Consumo responsável E claro Tem muita música E muita cultura E a gente vai estar Falando sobre isso Pois é Desculpa A gente vai estar fazendo Parte da Virada Sustentável Também no dia 7 Que é sábado Na redenção Junto com o Fernando Cessé A gente vai estar fazendo O nosso recital Do Caio Fernando Abreu O Caio em construção Que foi o que deu origem Ao nosso espetáculo Caio do céu E a gente vai estar lá também E toda essa programação É legal de dizer Da virada É com entrada franca E o que eu achei Muito interessante também É a ideia é Que se perpetuem práticas A partir dessa virada Que ela não se encerre Somente naquele evento Cultural ou educacional E que tem a ver Com o nosso sarau Nesse sentido De como que a gente consegue Como artistas Como comunicadores Colocar alguma semente Ou dar alguma nova Ou diferente perspectiva Do que a gente está vendo aí Que eu acho que hoje A nossa maior resistência É se juntar E não perder o ânimo E o entusiasmo Então por isso também Nós temos convidados Maravilhosos conosco Né Roger? Então vamos falar um pouco Sobre esses convidados E seguindo nessa palavra Que é a resiliência Sobre isso que tu fala De se juntar Continuar resistindo E continuar compartilhando ideias E compartilhando arte Quem vai estar por lá Fazendo essa parte aí? A gente vai ter a presença Do Vitor Ortiz Que é um dos organizadores Um dos promotores Da Virada Sustentável Porto Alegre O Vitor já foi secretário Da Cultura Aqui do município De Porto Alegre Já foi Diretor executivo Lá do Ministério da Cultura Então é um sujeito Que tem uma circulação De há muito tempo Nesse meio Não apenas da cultura Mas também Dessas visões De boas governanças E de sustentabilidade Ele vai nos falar Um pouco Do E é só um pouco Porque é muita coisa A Virada Sustentável São mais de 200 eventos Que vão acontecer Nos dias 6 a 8 Quer dizer, sexta Sábado e domingo Aqui em Porto Alegre São cinco Que eles chamam De ecopontos Principais Redenção Vila Flores Ainda Casa de Cultura A Casa de Cultura Mário Quintana O Sesc Da Protasio Alves E ainda O Campus De Porto Alegre Da Unicinos Bem, o Vitor vai dar Uma visão panorâmica Dessa programação Mas nós teremos ainda A Nívia Maristane A Nívia Martini Que é uma flautista Maravilhosa Além de ser uma artista visual Também E a Nívia tem o trio de vento Elas são de São Paulo São três mulheres Tocando flauta São maravilhosas Quem quiser dar uma Uma Chafurdada aí no Google Vai achar muita coisa legal Então nós vamos ter A presença da Nívia Do Leandro Pedro Selisser Que é um artista visual Maravilhoso Que também está participando Que faz parte Da programação Da Virada Sustentável Junto com a Clau Paranhos Que é uma artista visual Eles vão estar Com uma exposição Lá na Casa de Cultura Mariquitana Chamada O Rio na Casa A Casa Por conta da Casa de Cultura Mariquitana Vai ser o espaço expositivo De fotografias e desenhos Lá no quinto andar De ambos Que tem como tema O Rio Eles fizeram trabalhos De pesquisa Andando pela Orla De Catamarã E registraram isso Em imagens Nós vamos falar muito Sobre a importância do Rio Na cidade E das águas Que é um dos eixos Também dentro da Virada Sustentável E a outra atração Os 50 tons Os 50 tons de preta São maravilhosas Estiveram conosco Semana passada Então o que a gente faz A gente canta músicas Que elas cantam A gente canta junto A gente fala letras delas A gente fala junto Com um dos projetos Do Leandro Celista Que inclusive Está agora Na Casa de Cultura Que é o Tristicidade Que é um trabalho genial Onde ele fotografa As pessoas invisíveis Que cada vez São mais visíveis As pessoas morando Na rua E sem condições E do jeito que está Vai ter cada vez mais E mais e mais Se a gente não fizer nada E ele está com esse trabalho E a gente vai também Falar sobre esse trabalho Mostrar algumas imagens Da obra do Leandro E o Leandro tem Além disso Há anos atrás A gente fez um trabalho juntos Onde dizia A voz da arte É a voz de quem Então a gente vai estar Também cantando Essa canção A voz da arte Cantando as canções Junto com as 50 tons de preta E convidando a todos Para participar dessa história Além de outros textos Que são relevantes E que E que dialogam Com a questão Da virada sustentável E com essas questões Da sustentabilidade E dos direitos humanos Que tem a ver Dentro da virada sustentável É um tema Que está completamente dentro Então vou fazer o convite Aqui enquanto a Débora Prepara ali Um último informe Eu vou te dar 30 segundos Para tu falar sobre isso 30 segundos Gente eu não sei Se eu vou conseguir Diz já Mas antes disso Eu vou Daqui ó Sarau voador Literatura e improvisos Transcriados Eu tinha lido errado No outro momento Que é um esquenta Para a virada Acontece na quarta-feira Às 20 horas No London Pub Ali na José do Patrocínio 964 Teus 30 segundos Contando agora Então pessoal Nós estamos artistas Sofrendo uma ameaça Que é Querem nos tirar O nosso registro profissional De músicos Artistas visuais Que foi uma batalha De anos e anos E dia 26 de abril O STF estará julgando Se nós artistas Não devemos mais Ter registro profissional Então pelo jeito Querem um mundo em silêncio E aí Uma das resistências E mobilizações Que nós estamos fazendo É fazer fotos Artistas Comunicadores Todos que gostam de arte Com esses dizeres É fácil de achar isso É só entrar Está rolando na internet Então essa é a nossa forma De tentar fazer alguma coisa Bom Lá no Sarau também Sarau voador É uma oportunidade também Para fazer esse registro Esse protesto também É verdade Obrigado pela presença de vocês Um bom Sarau E até a próxima Certo? A gente vai para um rápido intervalo E logo depois Tem mais música Com a Andrea Paz A gente já volta Dizer não Pra quem não quer ouvir O som Que faz o som do nosso pó Meu pulmão Cheio de ar Recebe carícias Desse pó Que cai de ti E eu devaneio só A te suspirar Ouvindo a canção Do pó A sussurrar Ouvindo a canção Ouvindo a canção Ouvindo a canção Dizer não Pra quem não quer ouvir O som Que faz o som Do nosso pó Meu pulmão Cheio de ar Recebe carícias Desse pó Que cai de ti E eu devaneio Só A te suspirar Ouvindo a canção Do pó A sussurrar A sussurrar A sussurrar A sussurrar . 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 trabalho que eu tenho desde 2011, que entrou para o disco também, junto com a primeira que eu toquei, as duas músicas fazem parte do repertório, e no show eu estou apresentando também canções mais recentes, né, graças ao pai. Mas as parcerias antigas perduram, né? Claro, perduram, perduram sempre, tanto que o Roger vai participar do show, né. Tem músicas, tem uma das músicas que eu confesso que para mim é muito difícil fazer ela sem o Roger, então sempre que dá eu coloco ele no show para dar um empurrão, assim. E falar nessas parcerias, não só essas parcerias antigas, como as novas parcerias, são super valorizadas nessa caminhada, né, tipo, essa questão do músico, do compositor, nesse cenário de Porto Alegre, nesse cenário gaúcho de novos compositores, que é super profícuo, tem muita gente compondo, tem muita gente fazendo coisas legais, né, tem gente que acredita que não consegue visualizar isso, mas tem bastante gente fazendo, então tem uma rede muito bacana, né, garoto? Sim, sim. Tem uma cena muito forte que está rolando, né, tanto que esse show, ele acontece porque eu fui contemplado no edital de ocupação dos teatros públicos da prefeitura e a banda Seleuma, que é uma banda de música instrumental, também foi contemplada no mesmo edital e faz o show na quarta-feira. E a banda é praticamente a mesma banda que toca comigo, os três integrantes da Seleuma são a banda que faz comigo, o Diego, que é o tecladista, mora comigo, então a gente, além de dividir trabalho, divide a vida também. E aí ele, a gente resolveu fazer junto, né, a divulgação toda dos shows acontece sempre, a gente faz esse paralelo porque a banda é praticamente a mesma, né, então quarta-feira, a gente está ocupando o Centro Municipal de Cultura lá. Quarta-feira tem a Seleuma, quinta-feira tem eu no Renascença e é uma galera que, tipo, mesmo eles sendo da música instrumental, todos eles ali também trabalham em outros projetos de cantautores, então a gente não está mais em gueto, né, eu mesmo já toquei com eles música instrumental, né, sem cantar, então a gente não está mais divididos em guetos, assim, ah, eu só faço isso, você só faz aquilo e tal. Então está todo mundo misturado, né, a gente cresceu ouvindo tudo que é tipo de música e aí na hora de fazer a gente acaba também tentando fazer um pouco de cada coisa, assim. E até tu, enquanto artista, né, tem essa questão de estar produzindo a música como um todo, às vezes produzindo uma música sozinho, compondo, fazendo vários instrumentos e produzindo isso enquanto produtor musical gravando e colocando instrumentos ali e também produzindo vídeos e colocando isso tudo na internet também, então tu tem várias pontas nessa cadeia produtiva, né? É, até o meu trabalho, né, é com música, né, eu trabalho como produtor musical e atuo nessas frentes, assim, que são várias. Eu não gosto muito de pensar que eu sou um especialista, né, ou uma coisa só, assim, eu tento atacar numa frente um pouco mais ampla e esse trabalho de produção musical é super importante, assim, agora, por exemplo, estou trabalhando com a Raquel Leão, que é uma cantora super relevante, né, para o nosso cenário, uma cantora gaúcha, uma cantora paraense radicada aqui no Rio Grande do Sul e que está com um trabalho muito legal, a gente está na finalização do EP dela, que está muito, muito legal mesmo, fiz a produção musical e acompanho ela tocando baixo na banda e é bem isso, assim, tipo, a ideia de atacar várias frentes acaba dando um outro tipo de habilidade, né, que é essa visão ampla, é a visão do todo, né, eu não fico só concentrado no meu instrumento e isso é uma, eu confesso que dá uma certa vantagem, assim, na hora de tu pensar o arranjo, tu consegue, tu tem essa visão de coordenação das coisas muito mais ampla, assim, né. Bom, então, quinta-feira, oportunidade de ver um trabalho bacana acontecendo aqui em Porto Alegre e na quarta-feira também, ambos trabalhos ali, rolando no Centro Municipal de Cultura, no Teatro Renascença, quinta-feira a partir das 20h30 e na quarta-feira também, quarta-feira Seleuma e na quinta-feira André Paz e Banda mostrando músicas do Disco Cerca e mais algumas cositas. Então, a gente encerra o Estação Cultura de hoje com um pouquinho mais da música do André Paz. Obrigado pela presença aí, parabéns, André. Até a próxima e tchau, tchau. Fazer, então, uma música do Arthur de Faria que vai ter uma releitura nesse show, que é um grande amigo e, enfim, um abraço, Arthur. Mora na minha casa tanta gente que não cabe mais ninguém Tem um tio tarado e meio torto e uma tia que morreu de parto Tem uma vizinha e seus cachorros Tem um bisavô com seus esporros Mora na minha casa tanta gente, ainda agora vem você por cima Mora na minha casa tanta gente que não cabe mais ninguém Mora na minha casa tanta gente que não cabe mais ninguém Já falei do tio tarado, tem também o concunhado que era gay De fato, e aquela prima gorda e mongolona E a mulher do outro tio que é uma colona Mora na minha casa tanta gente, ainda quero ter você A louca Mora na minha casa tanta gente que não cabe mais ninguém Corro pra escolinha, vou pra firma e espero a outra lotação Tanto amor me pedem, passo um brilho, essa maldita não vem não Um dia eu chuto tudo e saio lindo e vou criar o meu cotinho